Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa! E aí, pessoal, beleza? Ficou dela aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E como eu tinha mencionado anteriormente, se surgisse um time que fizesse 3 turnos sem a Jenny de Praia, eu ia trazer aqui no canal. E, dito e feito, surgir um time que faz em 3 turnos sem a Jenny de Praia. E é isso que eu vou mostrar aqui. Então, a única coisa que você vai precisar é que um dos participantes estejam utilizando a Kizuna, né? Ou o Irwin Adavara, fale como você preferir. Então, bora lá! Ele vai me chamar aqui daqui a pouquinho. Bem, como é que vai funcionar a composição de times? Um dos aliados vai ter que ir full DPS, full ataque dano crítico aqui. E o outro vai ter que ir de suporte. E se você tiver CC suficiente pra passar o demônio original, você pode botar ataque dano crítico na Kizuna. Se você não tiver CC suficiente pra passar o demônio original, pode botar HP e defesa nela daí pra passar o CC do demônio original. Então, é assim que funciona. E se pode deixar o like e se inscrever, eu agradeço demais. Inclusive, tá rolando o esquenta da Black Friday na Amazon. Então, se for comprar alguma coisa, utilize o link da descrição que você me ajuda demais a eu conseguir produzir mais vídeos. Então, bora lá! Como é que vai funcionar aqui a primeira rodada? Ele vai ter que pegar o nível 3 da Kizuna. Pode ser através de Rank Ups com o Golter, ou pode ser através do terceiro card dela. Que daí eu utilizaria os 3 cards dela. No caso, a maioria das vezes ele vai utilizar o Rank Up, porque nem sempre vai vir o terceiro card dela. E depois disso, a gente ataca aqui, ataca aqui e finaliza o demônio original. Então, primeira fase, o seu objetivo é pegar o nível 3 da Kizuna. Que nem ele tá fazendo ali. Nível 3. E a gente finaliza. E pocket. Segunda fase. O nosso aliado vai dar um pouquinho de dano com o Freire. E a gente finaliza. Então, em resumo, é assim a segunda fase. Deu boa aqui, a gente pegou bastante card da Ren. Então, vamos atacar com ela. Ok. E a gente finaliza aqui com a Ren. A Ren, inclusive, foi dada de graça. Não faz nem 3 meses, né? Então, acredito que a maioria de vocês tenham a Ren. Olha, ele vai dar um daninho ali com o Freire. E a gente finaliza. Finalizado. E agora é só finalizar. Então, ah, ele tem rank up. Deixa ele dar rank up. Ele vai atacar. Deixa eu vir aqui. E vem aqui. Vamos ver. Acho que vai dar 3 turnos, sim. Nice dano. Ren 1 barra 6. Ótimo dano. E a gente finaliza. GG, 3 turnos. Obviamente, depende um pouco da Ren e G. Se eu tivesse flopado nos cards, talvez não teria dado 3 turnos. Mas, de qualquer maneira, teria dado 4 turnos, o que também é bem rápido, né? E muito obrigado pela caixa de ouro, né? Team Marble. Muito obrigado. É pra isso que eu farmo o demônio. Pra farmar ouro. Bem, vamos lá, então. Enfim, mesmo esquema aqui, né? Ataca. Ataca de novo. E o Meliodas finaliza. Ups, ups. Segunda fase. Acho muito engraçado. A parte inferior aqui do demônio original. Um gatinho. 9K. Beleza, atacou. Vem aqui. E leva. Até acho que ele vai dar muito dano, se pá. Vamos ver. Ou não, na real não vai, não. Vai, não. E ainda leva. E agora é só a parte ir pro gol. Patas de gato. Patas de furro. Beleza. Não tem rank up. Não, não tem. E GG. A gente vai dar full demand cap aqui, se pá. Tá com o buff da guria, né? Eu acho que estamos sim. Ou não. Talvez a gente não esteja com o demônio de cap. Não sei. Quer dizer, a gente não tá com o buffzinho dela, não sei. Se ele chegou a se buffar. Não sei se ele tá. É, aqui eu acho que ele não ativou o buffzinho dela. Ou ativou. Não, não ativou. Provavelmente ele não conseguiu dar rank up. Na guriazinha. Mas sim, aqui foi 4 turnos. Foi rápido também. Às vezes ele pode não ter pego card, né? Também. Pra dar rank up e conseguir a passiva. Mas sim. Bem rápido também. 3 a 4 turnos. Enfim. Vamos lá, então. Deixar ele fazer aqui, né? Esqueminha. De sempre. Pocket. Enfim, aqui sempre vai ser garantida a kill, né? E vá, pô. Watch, pô. Vamos lá. Beleza. Deixa eu vir aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. A gente tá com bons cards. Vamos ver como é que a gente prossegue o jogo. Vamos ver se vai dar. Deu. Vamos lá. Aqui a gente perdeu o bonuzinho dela, né? Eu acho. Mas ele vai dar rank up aqui, então a gente pega de volta. Aqui. Aqui. E aqui. Ganhamos o bonuzinho de ataque. Esse a gente deve levar. Eu espero, né? Nice. Meu dano, o aumento de dano é absurdo. Muito absurdo o aumento de dano com ela. Mas enfim, é isso então. Três turnos aqui com a Kizuna sem nenhuma Jani. Se você é iniciante e tem poucos personagens, dá uma olhada aí na playlist do iniciante. Que eu faço lá com o time mais free to play. Só que não vai dar pra fazer em três turnos, né? Se você é iniciante, você provavelmente não tem os personagens pra fazer isso aqui em três turnos. Mas no futuro você provavelmente vai ter. Então é isso. Deixa o like e se inscreve.